Música Muito bem amigos, mais um vídeo do meu canal Então estamos aqui, freguesia do A, Pirituba, em São Paulo Se dirigindo para fazer mais um evento conhecido como Desbrava Riz Estamos aqui com os colegas, parceiros de corrida também Um deles conhecido como Bulldog Estava com a camisa faixa do Rambo E o filho dele E o companheiro que você está dirigindo aqui Certo? E aí a gente vai fazer um evento aí tranquilo Mais um para coleção Só que eu não entendi porque os caras estão com a faixa de Rambo É guerra, hoje é guerra Os caras estão de Rambo, mas enfim Caminhando como sempre, parceiro, cada vez a gente chega lá Daqui a pouco eu falo com vocês e a gente se fala de novo Fui! Muito bem, parece que já chegamos ao local do... já chegamos no destino E aí já já instantes a gente vai fazer mais uma... desbrava Certo? Certo A aparência aqui o lugar tem... A aparência aqui o lugar parece ser um sítio Uma espécie de lugar para o pessoal fazer o descanso E é aqui dentro Está quente para caramba, está girando em torno de 26 graus de temperatura Não sei Não estou com essa noção ainda Mas possivelmente se a gente for entrar no Rio vai refrescar É para ficar um pouco mais tranquilo E aí cara, beleza? E aí Pablo, como você está aqui? E aí Pablo, como você está aqui? Ok, mais um companheiro da Bravos também Fala com o pessoal de casa E aí rapaziada? Beleza? Como você está aí cara, beleza? Beleza mano Caminhando um passo cada vez A galera está chegando e o pessoal está se tomando e lá e lá E a gente vai fazendo o negócio aí E os companheiros aqui também Pegaram suas mochilas Certo? Vamos entrar lá, pegar nosso kitzinho Vou gostar desses tipos de obstáculo aqui Apesar de eu achar meio esquisito algumas coisas Mas nunca tinha visto isso antes Nunca tinha visto isso Porém, como já me disseram Não é de competição esse evento aqui Olha, cinco centavos Beleza? É, não é de competição Não é competição Mas Preciso ver Como fazer para passar isso aqui Porque embora não seja competição Tem que ficar esperto com obstáculo Independente se é Competitivo ou não Tem que ficar de olho Isso aqui se assemelha Com alguns treinos militares que eu já fiz Em 2004 Se assemelha Porque teve coisas que eu Que eu fiz Teve coisas que eu não fiz no BIB Teve coisas que eu não fiz no BIB Mas a gente vai Aprendendo com isso E outra Novidade Até que eu gosto disso Vou precisar de enfrentar algumas coisas Novas Vou precisar de enfrentar alguns obstáculos diferentes Para poder aumentar o meu Jeito de enfrentar Algumas Alguns desafios Não sei que madeira que é essa aqui 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 Mas deve resolver por alguma coisa Não sei se vai Aqui vai ser colocada por alguma coisa Não sei Agora é a hora da zoeira Vai Dá tchauzinho o pessoal que está em casa Oi, tudo bom? Dá tchauzinho o pessoal que está em casa Eu vou ter a posição do musica também Estou impressionado Vai filho Se preparando para mais um evento Estou passando as funções aí Ei Hora da zoeira Vamos lá Enquanto eu vou filmando Eu vou apresentando O espaço Do evento Certo Certo E aí o pessoal vai Se aprontando Daqui a pouco a gente sai Ah, problemas técnicos Atrás aéreo só uma largada Mas não quer dizer nada Está suado O nosso amigo Leverdo Fala o pessoal de casa Vai ser foda hoje Vai ser foda Vai ser foda Vai ser foda isso aí galera Vai ser foda Bora correr Bora correr Fala com o pessoal de casa E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a Desbrava Isso aí, Pablão Vamos lá Tranquilos e favoráveis Deixa eu ver como é que é aqui em cima Eu não sei que obstáculo é esse Não sei o nome Mas o Marco Bota está lá em cima E ele vai explicar O Marco Bota vai explicar Como o coordenador do obstáculo Vai explicar como é que se sobe Nesse obstáculo aí Pode soltar o verbo Tem que fazer pirâmide humana Aqui para a elite A gente joga só a corda E sobe sozinho Mas para a galera Que vai chegar junto Vai subir na pirâmide humana Um sobe nas costas do outro O quarto vai chegar aqui E vai se apoiar E vai subir O restante a gente joga a corda Para eles subirem, beleza? E o Léo vai fazer a demonstração aqui Muito bem Aqui é anjos É, show Bom, vamos para mais uma Demonstração do vídeo Vou pegar outro obstáculo aqui Para fazer essa Essa resenha As meninas do Spider Aqui, as gatinhas aqui As gatinhas aqui Então O presidente de Aranha Está se escondendo? Eram três baterias E aí, Pablindo Fala com o pessoal de casa Fala com o pessoal de casa Pessoal de casa Vamos morrer Alô, alô, alô Oi Pessoal do Angra Só trabalhando Como sempre Depois A hora que chegar Na hora de ir embora Vai ser aquele balacobaco, né? Nossa senhora Mas vamos lá Bom, é Pelo que eu estou vendo aqui Aqui onde está o balacobaco Está em torno de 22, 24 graus Mais ou menos Se a temperatura Se a temperatura aumentar Pode ser que seja um pouco mais quente E se o lago esfriar Vai ser um pouco mais refrescante E aí a gente consegue fazer um Fazer o evento aí um pouco mais tranquilo No quesito resistência Aguentar o obstáculo que é o sol Um problema para todo mundo E todo mundo que está aqui Vai dar um tchauzinho aí na câmera Vai Tá, vocês Agora vocês têm um modelo Do jeito que não vai fazer Agora eles vão fazer o jeito certo Vai, dá um tchauzinho Ótimo Obrigado pela participação de vocês E aí na próxima vez Vocês estejam aqui Para participar Junto com esse pessoal Que não tem medo de Não tem medo de sujar Não tem medo dos padrões O pessoal só e da casinha E esse pessoal aqui é guerreiro mesmo Se fosse vocês Eu me juntava aqui Ao menos que você queira Ficar em casa Encher o saco Né? Como é que vai ser a prova de hoje, gente? Como é que vai ser a prova de hoje? Só sucesso Caramba! Muito bom Muito bom Tranquilo Já, já começa O pessoal está ansioso mesmo Mas vamos lá Mas vamos lá Vamos continuar a resenha aqui E o pessoal aqui também Eu não sei o que é Mas o pessoal vai dar um tchauzinho aqui também Dá pra Fala pro pessoal em casa Com ser negado Fala pro pessoal em casa Que eu estou meio Seregados Fala pro pessoal em casa aí Que eu estou meio preguiçoso Vocês falem Você é preguiçoso, papo Então fudeu Sei lá, cara Estou estranho Hoje, palestra Vamos ter que chegar e terminar Imagina eu Nosso representante da Brava Nosso representante aí Que vai ajudar nós Vote em mim 1188 Diogo No final de tudo Nós vamos estar ali, ó Quitanda Ok? Quitanda É, porque aqui é o final da Quitanda Na Quitandinha Pode comer qualquer lanche natural lá Tá lá Nosso vereador também lá 943 Ok? Não, ele falou errado É 4-3 É 4-3 Isso aqui Não é 4-4 não Vai botar Lula E vai alunar o voto Como disse o candidato Diogo Ele disse que vai passar na Quitanga E vai deixar lanche natural de graça Subway, temhack E churrasco de graça Na conta dele e tal E os políticos também Políticos bons Prometem e cumprem os seus juramentos Que fazem com que os eleitores Gravam a cara dele Isso tudo por conta dos Spiders lá Lá Aqui, ó Lá 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 Aqui, né Aqui, né O Spiders aqui, né Ali, ó Ali, ó Ali, ó Ali, galera Isso Galera, fala Aê, é isso mesmo É Eles mesmo vão pagar tudo Isso Eles mesmo vão pagar tudo Fala, é Isso aí Isso Vocês viram, hein Tá gravado É Agora depois vocês vão saber da história A política de qualidade dos meus vídeos Diz que eu não posso editar nenhum vídeo Por isso nenhuma parte será cortada do mesmo Certo, certo Então vocês resolvam depois do desbate do outro Vocês resolvam do desbate do outro E aqui tá o segurança aqui da Segurança Aqui tá o segurança aqui da Expectativa da Segurança Apenas a saída da corrida da turma Missão? Missão É isso aí Um pouco só pra correr Como toda corrida sempre tem uma organização Sempre tem uma pessoa que é responsável Essa pessoa responsável Consegue fazer os primeiros passos Pra gente ser um pouco mais Firme E melhor guiado O que a gente vai fazer Independente se é a diversão Se é a competição Se é A espada dos Jedi Sempre tem alguém orientando Nesse caso Ele está sossegado Aqui Tá de boa Pera aí Pera aí Pera aí Vai Diogo Olha o Fiji chegando Vagá! A última luta do buraco Alô, chegou Vagá! 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 Chegou Aí o Saiyajin luta de espada Legal Saiyajin luta de espada Vocês preferem bambu grosso Ou bambu fino? Perdi 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 Vocês preferem Bom, eu vou continuar Fazer Ah é, tem pra lá Galera, é o seguinte Eu ainda não vi Sinceramente Eu não vi o trajeto Do caminho Mas Obviamente Começa aqui A gente vai pegar a esquerda E vai subir aqui Uma dica que eu vou dar Também, particularmente É que se você for fazer uma prova dessa Você tem que escolher um tênis Que seja Que tenha esse tipo de É Solado Porque se chover Se você Estiver andando Num terreno assim Se chover Ou tiver esse tipo de Solo Desse jeito que ele está aqui Você vai escorregar menos Ou você teria menos problemas Com aderência Por quê? Porque a pedra rola Porque A lama escorrega Então Isso aí Às vezes Para uma economia de energia Um pouco mais Precisa Para você economizar energia Então se fosse você Eu usava um tênis Que tenha Uma Não sei Garrinha Antiderrapante Para lama ou para pedra Porque você consegue Economizar energia E nessa economia de energia Você consegue correr um pouco mais Aí você consegue fazer as coisas Você consegue fazer o seu trajeto De boa Você consegue fazer o seu trajeto Normal, favorável Tudo É bold O Pablo é bold É E aí? Olha o ânimo Olha o ânimo da galera Uhul Tem que filmar o antes E o depois Uhul Agora é o antes Agora ou depois Estou terminando Agora é o depois 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 Porque o negócio está feio Vai Agora vai, né? Vamos lá Eu vou ter que guardar a minha câmera Eu vou ter que Vai começar agora já? E a cabeça? Isso é famoso, rapaz Não é nada, cara É o gosto Fala pro pessoal de cá E aí? Beleza Isso aqui é famoso, hein? Não é nada Tem dinheiro? É o bote dos antes Tem dinheiro? Tem dinheiro Primeira mega cena Não sai do Big Brother Não sai pelado do Big Brother Olha o presidente Aranha lá Olha Ah, estou meio preguiçoso, viu? Estou meio desanimado Deprimido Sei lá, cara Deprimido Estou meio desanimado Estou meio desanimado Estou meio desanimado Deprimido Bom, tem o pessoalzinho escondido aqui também Oi, gente Os espectadores Dá o tchauzinho em casa O pessoal do mundo vai te ver Se eu postar o vídeo, lógico Se eu não postar ninguém vai ver A gente se fala depois Vou guardar a minha câmera A gente se vê depois Gente Desejo uma boa prova a todos Bom divertimento a todos E a gente vai Caminhando O pessoal de preto aqui Só um minutinho Diga aí pra quem sai de casa O pessoal do Japão vai ver vocês Eu acho Se eu postar o vídeo, lógico Se eu postar ninguém vai ver mesmo Significado da pintura Vem monstro Vem monstro Selva Selva A pintura significa monstro Selva Selva De vermelho Como que a gente faz uma mensagem de mandarim Então, o japonês não fala mandarim Não sei Também vai ver Mas eu não tenho a menor ideia A gente fala japonês, japonês, coreano Não sei Tem a menor ideia Mas eu vou mandar O pessoal vai ver tudo Mas é isso O pessoal vai ver essa vibe de vocês aí Último grito Antes de ir embora Vai Vou melhorar, vai Aú 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 Vai, vai, vai Eu não vou editar o vídeo Eu não vou editar o vídeo Vai, vai logo Selva Selva Aú Selva Tá na hora Tá na hora Tá na hora Tá na hora, vamos Tá na hora, vamos Tá na hora, vamos Tchau Marcelo Bora, Steph Bora Bora Bora, bora Continua Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Mais um Vai Continua Bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bravo Vamos, bravo De costa Aê, Rosana Aê Bora Bora, Diego Bora 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 Selva Bora, Selva Isso, Selva Isso, Selva Isso Ai, meu Deus Vem, Diego Vai, Diego Ajuda ele, Tiago Bárbara Bora, bora Bora Vai, Selva Vai Vai, Selva Desiste não, Selva Vai, vai Vai Tem que apertar Aqui nesse lado Próximo bravo Próximo bravo Pode ir Vai, tá muito Não, não Vai 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 Vai